Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Guilhermeos aqui trazido por vocês. Hoje eu trago mais um vídeo do Epic Mickey, Rebrushed, jogo aí lindo dos nossos amados consoles de hoje, né? Switch, PC, Playstation, tem pra tudo aí. E aqui nós estamos tentando conseguir, então, né, uma flor pra entregar pro cara, pra entregar os instrumentos de navegação, né? Vamos falar aqui com a Margarida. Mais um, é a Margarida! Mickey, nossa, como você veio parar aqui? Ai, eu não tô com uma cara boa hoje. Os mecatrônicos do cientista maluco eram os brutamontes. Não se preocupe, eu vou procurar o resto do seu corpo, Margarida. Ah, onde você tá, se é que me entende? Meu herói, não lembro onde eu fui quebrada. Mas tinha muitos piratas por perto. Calma, você disse mais um, você resgatou o Donald? Tem um Donald animatrônico também? Sério? O Oswald não conhecia o verdadeiro Donald. Encontramos só o pateta animatrônico, desculpa, Margarida. Ai, o pateta, af! Encontre as peças da Margarida. E a gente precisa achar aquela planta. O que tem pra cá? Nossa, que escuridão, bicho! Meu Deus! Acabou a luz! Alguém não pagou a conta de luz aqui, hein? Alguém não pagou a conta de luz. Olha, eu posso pintar e renovar todas essas coisas, mas teoricamente você não vai me ajudar se a gente não achar a flor, né, velho? Você vai reclamar que eu não tenho item ainda, né? Tendo as três peças que faltam. Ah, o Damiano Salgado tem o estatueta e o Pet Sarnento está com a bússola. O Sentique tem o timão. Então isso aí eu tô ligado, meu amigo, mas o meu problema... O meu problema é o seguinte. Será que a flor tá por aqui? Ai, ai, ai. Peraí, dá pra subir aqui? Dá. Ali tem uma máscara Tiki. Olha só. Aí, só, quase que pula. Aí, ali tem mais um bagulho. Vou tentar passar aqui pro lado. Pega tudo, Jesus! Ai, ai, ai. Peraí. Ô, meu irmão, você pinta... Não, não começa com essas piadas de quinta série. Mas, cara, as piadas de quinta série são as melhores. Ai, me queimei! Tá, vamo lá no cara do Tiki. Por que você tá feliz aí, mano? Meu nome é Gianmarco. Aquilo se moveu entre as árvores. Pode ser o esquilo. O que que tem entre as árvores? A máscara Tiki me encarando lá do topo da torre do relógio. Mas já pegamos, né, galera? Oi! Tem uma coisinha aqui que pode te interessar. Já pegamos tudo que você tem aí também, né? Eu tenho dinheiro aqui, mas eu quero guardar esse dinheiro. Quero guardar essa parada. Cara, a pergunta é... Onde é que está esta flor? Tem um baú aqui. Mas nunca tá nos baús, né? Se eu der o sorvete vai dar ruim, cara. Ela não gosta de sorvete. Cara, eu tô achando que a flor não tá aqui. E eu vou ter que ir pra outro cenário ver se eu consigo comprar uma flor, velho. Porque tá muito esquisito isso, né? Ok, ele perdeu o tesouro porque não tinha muitas coisas. E você? Cara, eu acho que eu realmente... Dá pra abrir aqui? Não. Eu acho que eu realmente vou pro outro lado ali, cara. Pra procurar as paradas. Porque isso aqui tá triste. Vamos lá! Faz assim! Corta pra mim que eu vou procurar a flor. Tá, galera? Vamos lá. Voltei aqui pra Oslândia. E agora eu preciso encontrar umas flores pra fazer um buquê. Se eu encontrar umas flores por aqui, ela faz um buquê de flores pra entregar pra moça lá. O problema é... Onde é que nós vamos achar essas flores? Se a gente for aqui, a gente pode dar uma olhada nas missões, né? Aqui, ó. A Clarabella falou um buquê para o Damião da Lirretta. As flores necessárias estão esperadas por Oslândia. Né? Só que o problema é que eu tenho um monte de flor no chão. Só que ele não pega nenhuma, né? Porque a minha vida é uma gravação. Não pode me ajudar, né, cara? Oi! Alguém aí tem uma flor pra nós? Uma sopa. Uma sopa pra nós. Dá pra subir aqui nessa caixa, né? Mas aqui a gente já fez tudo o que eu precisava, eu acho. Eu acho que estaria aqui em cima, né? Dá pra pintar isso aqui? Não pintava o bagulho? O que é isso, novinho? O que é isso, novinho? O que é isso? Calada! Onde é que tá a flor? Tenho quase certeza que eu vi alguma coisa por aqui, mano. E seria ótimo, né? Isso aqui é um negócio que me irrita, tá? Olha só, tem flor aqui, ó. Por que eu não posso pegar essas flores? Elas estão na minha frente, bicho. Não é tão difícil assim, sabe? É só dizer assim, ó, dá pra coletar a flor em qualquer lugar. Dá pra descer pela chaminé? Não? Dá pra bater na chaminé? Dá. Será que tá atrás das coisas? Ahá! Acho que agora ela faz o negócio pra mim, né? Com licença. Oi. O que é isso? Leve a torta pro Horácio. Tá aí, onde é que eu vou achar o Horácio? Cadê o Horácio, caramba? Colete peças do foguete, volte pra casa. Missões épicas, missões secundárias. Colete as flores. Ai, são mais flores que eu preciso. Pegue a torta, entregue a Parhorácio na rua intermediária. Tá. Isso aí é na rua intermediária. Bom, eu vou começar a despintar tudo. Como eu achei uma flor atrás de um negócio desses, eu vou ser obrigado a despintar tudo. Pra ver se eu acho alguma coisa, né? Eu não queria. Eu queria deixar os lugares bonitos, contentes, correndo nos dentes, mas... Como não vai, né? Vamos ter que procurar por tudo aqui. Porque aqui acabou que eu vou ficar sem solvente, né? Com licença, não. Aqui? Aqui? Nada, não tem nada, não interessa. Cara, deve ter um negócio ali no fundo, ó. Aquilo ali tá muito suspeito. Oi, tudo bem? Adoro participar de corrida ou patrocinar corridas, que é bom. Isso aí, incentivo ao esporte. Ai! Plutou! Desgraçado! Oh, oh! Não fala assim comigo! Aqui? Aqui? Mais uma flor aqui. Tá! Falta uma, galera. Pior que nas paredes já não tem mais nada, né? Nós não vamos pagar nada. Nananana. Só se for ele na entrada. Tipo, aqui? Nem tesuna é por que parola é pra mim, cara. Eu vou ter que apagar tudo isso aqui. Jogo ruim! Não acredito, meu. Meus equipamentos, velho. Tá tudo cheio de vomito, velho. Opa! Opa! O que é esse? Tem um baú aqui. Aqui tem um negócio do eletricidade, lá. Nossa, eu nunca ia pensar que teria um caminho aqui por baixo, né, velho? Realmente dá pra apagar tudo. Faz assim. Deixa eu encontrar a última flor aí. Corta pra mim. Não sei o que eu fiz, galera. Eu já tava com todas as flores, que eu sou idiota. E agora? Você faz o buquê pra mim? Buquê de flores. Beleza! A morcarinha, o que elas querem é buquê de flor. Buquê de flor. Buquê de flor. Loguei bastante coisa aí. Vários broches também. Agora a gente fala aqui com o brother. Vamos ir pra direto pra rua intermediária? Vamos! Vamos direto pra rua intermediária, que aqui o barato é louco e o processo é lento, velho. Vamos ter que passar agora pro outro lado ainda, né? Eu destruí tudo dos caras, coitado. Mas aí também foi sacanagem isso aí que vocês fizeram comigo, né? Vamos passar por aqui. Vamos no campo dos piratas. Quero pular? Quero pular! Esse negócio de pagar 10 pra pular é a melhor coisa que tem, né, velho? Teletransporte é tudo na vida. Tá, agora vamos entregar as flores pro cara. Precença. Pegaram as flores? Flores. Tá, vamos lá. Tenta lá, brother. Vai lá, cara! Eita, o que é isso? Acho que isso aí só dura uns meses. Agora que estou com a minha irrita, não preciso mais dessa estatueta. Tome! E aqui, o que é que tem? Tem o broche, né? Broche! Broche dourado! Tá, agora nós temos três coisas. Vamos ver se você vai me liberar agora. Ô, chorão! Que ótimo! Você coletou todas as peças. Quando a porta pra tortuga abrir, você vai poder continuar sua jornada e desafiar o capitão gancho. Tá bom. Tá funcionando tudo de novo aí. Tá bonitinho. Olha ali, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Abriu, ó lá, ó lá, ó. Ali, ó. Do lado da margarida. Também é uma flor, né, cara? Sabe como é que é margarida em inglês? Daisy. Daisy, exatamente. Quer ir para a tortuga? Quero. E vamos no Cast Away. Walt Disney. Walt Disney Produções. Vamos lá, cuidado com o marzito. E aqui é zika. Zika na tulipa. Isolados. Aiê! Feixe espada ruim. Cordobanso chifrudo. Meio vazio isso aqui, né? Realmente isolado mesmo, né? Cast Away. Ui! Vem, gaivota! Me dá uma tapioca! Que? Exatamente. Me dá isso aqui? The Cast Away. Parte 1. A parte que começa. Cadê a TV que eu não tô achando? O que tem, mano? Boa! Espero o bicho. Espero o bicho vir. Que o bicho vai pular de novo. O bicho é sem vergonha. Vagabundo, sem vergonha. Eita, que é isso? Nossa, eu estou sendo levado. Eu não consigo me mexer. Ui! Ai, mamacita. Ai, é os rolling cocos. Coconuts. É tu que tá jogando? Isso aí não se faz, macaqueira. Vamos lá. Vamos para a tortuga. Me lembra a tartaruga aí, né? Não, vai dizer... Ava! Nossa, esse Guilherme Oz aí, o cara é mais inteligente do mundo, né? Eu sou o melhor, melhor do mundo. Tortuga. Saiu da frente, seus marinheiros de água doce! Saiu da frente! Esse lugar tá ficando muito perigoso pra um velho barujo. Será o cara que tá pra outro lugar lá? Mas cadê o Capitão Gancho? A bordo do Johnny Roger, navegando perto da Ilha da Caveira. Você sabe como chegou lá? Se você é tolo assim, procure o Cavaleiro Broncoso na floresta. Cavaleiro Broncoso? Agora cheguem pra lá! Eita, e quebrou o bagulho. Todo dia uma novidade. O Skinskira precisamos encontrar no gancho e pegar a peça que falta no foguete. Ava! Talvez aquele pirata possa nos ajudar. Acredito que o Sherman me deixou aqui? Eu abri a tela de projeção. A maré me impede de pegar minha bolsa no outro lado. Não posso ir pra aventura sem ela. Recupere minha bolsa e te darei um desenho do relógio. O que é um relógio? Eu não sei. Tá bom? A bolsa perdida dele. Vamos lá. Eu pego pra ti, cara. Não tem problema. Eu sou muito zika, velho. Isso é realmente um mar de solvente, né, cara? Um mar de... Finner. Eles não chamam nem de Tiner, né? A pronúncia eu descobri ontem, que é Finner. Bota aqui. Bota pra lá. Vamos subir e pegar a bolsa dele. Pronto! Parece pesada. Que nem sua mãe. Oh! Desculpa, foi mal. Não consegui. Agora vamos dar uma olhada. Não controlei a quinta série, desculpa. Agora bota ali. Bonitinho. E vamos atravessar. Ai, eu joguei uma TV. Cadê o amigão? Estamos juntos. É a turma do pateta aclarada. Oiê! Vocês vão virar meus amiguinhos. Ai, 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 ai. Vai bem, Braid, né? Parados! Pronto. Pegamos as coisas que eu precisava. Tem um negócio aqui, hein? Peguei a dengue. Olha que pula. Brothers estão esperando ainda ali. Nós vamos pra lá. Eu ia lhe chamar. Enquanto corre a barca. Ai, 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 ai. Ai! Me queimei! Ah, aqueles malandos roubaram tudo. Pode ir lá pra eles devolverem? Eles têm medo de mim. Você pode dar uma boa lição neles. É perigoso eles sozinhos. Tome isso. Desenho de relógio. Bem na hora! Você tem um desenho de relógio! Você para o tempo, então? Já ficou numa fila longa que nunca andava? O desenho do relógio faz você passar quase tão devagar quanto uma. Dá pra encontrar ele por aí. Ou comprar nas lojas. Só dá pra soltar um por vez. Não dura muito tempo. Tá bom. E aí eu tenho que achar o lugarzinho de desenho, né? Tá bom. Eu tenho um relógio aqui. E não é o do Ben 10, né? Será? Os pertences perdidos do Billy. Olá? Como é que nós entra aqui? Você não vai entrar? Como assim não vai dar, rapaz? Será que é por cima? Opa, tem um desenho aqui. Achamos Arias. Eita, tem um maluco vindo. Acaba com ele. Ai, 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 ai. Vocês são meus amigos. Não me bate aí, meu. Isso não me dá nada, não? Isso não me dá nada, não. Não. Não sou, não. Então... Tome. Eita, Lelê. Boa, rapaz. Pegar tudo que eu tenho direito aqui, né? E o que eu não tenho também. Aqui abre. Você vai me enfrentar, cara? Então toma, palhaço. E aqui? Achei uma chave. Chave da prisão. Não me pergunte como eu sei disso. Onde é que está a prisão? Qual é que pula? Que é a prisão ali. Será que se eu falar com o cara ali que é a chave? Eu não sei se eu tenho que abrir ou entregar a chave pra ele. Oi. Vai ganhar minha bolsa. Convença ele a devolver minhas coisas. Se eu quero outro desenho de relógio, eu compro. Compro, compro, compro que sim. Mas não é aqui, então. Sai, ó. Sai daqui. Você está vencido, demônio. Pra lá não é. Aqui tem um negocinho girando. Poxa, onde é que é a prisão? Oxi. Será que ali é a prisão? É isso aqui? Pô, mano. Vocês não param de vir. Vocês são um saco, sabia? Vocês são muito chatos. Se eu pular aqui, aqui. Já tem o alô, né? Mais pra cima. Pula de novo, Mickey. Isso aqui parece um forte. Não parece nem uma prisão, velho. Será que ele está falando da prisão nessa ilha? Ou é em outra ilha? A gente pode descobrir aqui. Pera aí. Encontra o que estava na bolsa do Billy. Talvez você possa fazê-los ter prejuízo. Tá bom. E o que tem mais de missão? Entregar a torta. Pirata desaparecido. Nossa, tem muita coisa que eu tenho que fazer aqui, né? Complicadinho, velho. Pior que aqui eu não estou tendo sucesso, não. Faz assim. Corta pra mim. Cara, eu não sei. Eu tenho quase certeza que a prisão é essa. Nossa, mas por que que não abre? Quer ver? Olha só. Olha o mapa. A gente está na prisão. E eu estou com a chave da prisão. Será que bugou? O que a gente tem a chave? Era pra abrir sua vex, né? Tem umas paredes grossas aqui que não resolve, meu. Opa, oi amiguinho. Estava aqui. Levaram os piratas para os piratas da caveira. Desligue o caindo por aqui. Agora você deve acabar com os respingos. Tá bom, você terminou com os respingos. Mas o que que eu ganho com isso? Desligou os respingos. Agora eu poderia pintar isso aqui, né? O que que dá se eu pinto isso? Ai! Tem coisa aqui pra baixo? Achei mais uma chave! Duas celas da prisão. Essas chaves só funcionam uma vez. Tá bom. Agora deve deixar abrir ali tudo, né? Que não é isso. Tem alguma coisa aqui? Não abre isso aqui. Teria que ter um bagulete pra botar a chave, né? Uma fechadura pra enfiar a chave. E se for aqui embaixo? Não, aqui embaixo não pode ser. Aqui eu vou pro limbo. Vocês são os mala mesmo, velho. Ah, ele tirou os respingos de lá. Isso mudou alguma coisa? Olha, ele desligou isso aqui. Não desligou? Mas pra mim não mudou porcaria nenhuma. Vocês querem parar de me atacar, por favor? Não dá pra cair aqui? E aqui em cima? O que que tem aqui em cima? Não dá pra subir mais, né? Jogo! Ai! Abriu! Era só ter tirado o negócio. Jogo nojento! Oi! Você tá com a chave? Vai usar ela? Pera aí. Tem vários aqui, né? Quem é você? Se eu fizer a chave da minha cela, contarei dos meus segredos. Tá bom. Oi! Fim livre! Vai o segredinho. Parte de uma antiga atração estão submersas no porto. Restorar as lamparinas que iluminam fará com que parte dela levante. Ah, eu não sabia. Quem é que eu tenho que levar aqui? Bate carteira. Opa! Esse aqui mesmo, hein? Tem uma engrenagem lá embaixo ligada a uma antiga atração. Nunca tive coragem de botar lá pra funcionar. Tá faltando uma chave, né? Cadê a chave, Nyrs? A gente pode pintar essas lamparinas que ele pediu, né? Vamos ver se ele pintando as lamparinas a gente consegue alguma coisa. Duas. A última tava naquela ilha? Deixa eu ver. Oi, moço! Se faz de bobo quando for pego com a mão na massa. Que isso, cara? Não, não é pra ensinar coisa errada pras crianças. Vai te catar, moleque! Não, acho que não tá aqui, né? Tá faltando uma lamparina só, velho. Aí tem um negócio ali embaixo. A gente realmente vai precisar achar mais uma chave pra liberar os caras. Uma lamparina ali. Uma lamparina eu ativei ali. Ué, mas não estão todas já? Ah, não. Tem duas só. Tá faltando uma. Cadê a última lamparina? Amostra! Ali tem alguma coisa? Era só um paredão, né? Peraí. Ai! É, não funcionou muita coisa não, né? Cadê? Onde é que tá? Qual é que pula? Eu não quero mais um desenho de relógio. Eu não usei nem o primeiro ainda, seu tratante. Fica me vendendo porque eu não uso. Tá ok? O que tem aqui? Achei um pedaço da margarida. Achei a perna dela. Loucura, bicho. Pegando a margarida aqui, vou eu. Cara, eu tinha certeza que a lamparina tava por aqui, ó. Porque tem uma ali. Será que eu não tenho que apagar ela e pintar de novo? Não, mas as lamparinas são diferentes. Aquela lá é normal. Essas aqui são verdes. Cadê a lamparina? Faz assim. Corta pra mim de novo. Hoje é o dia do corte. Eita, que é isso? Nossa, eu vim aqui e desceu o elevador sinistro. Dentro do poço. Nossa. Achei um negócio. Aqui é mais um daqueles bagulho coletável, né? É isso? É mais um broche? Que eu acho que não serve pra nada. Só pra dizer que eu peguei, tá ligado? Mas aí é sacanagem, né? Isso aqui sobe de novo ou eu vou ter que ir pelo outro lado? Sobe, elevador? Não sobe nada! E aqui só tem teia de aranha, né, velho? Tá que nem a minha carteira, ó. Cara, eu acho que eu vou ter que pular num salto de fé aqui. É meio escuro, né? Não, meio escuro não. Muito escuro. Tá preto aqui, velho? Dá pra ver nada? Pior que tem dois projetores ali, né? Um aqui e um do outro lado. Ah, não. Eu vou espirrar, galera. Desculpe. Eu preciso achar essa lamparina, meu. Ahá! Achei uma lamparina aqui. Tava ali em cima. Ah, os estroços de uma atração surgiram. Tá bom. Não sei se é isso que eu preciso, né, mas... Vamos lá. Eu acho que tem mais um item coletável, opcional. Mas ainda tá faltando uma chave, galera. Eu preciso liberar os três, cara, né? Só que a gente só achou duas. A gente achou uma aqui embaixo, né? Foi aqui, né? Achamos uma ali do outro lado. Tá faltando uma aqui nessa bagaça. Será que se eu pintar todas as... Se bem que não faz diferença, cara. Eu pinto e depois ela volta pro Tiner. Tô sendo idiota. Tô perdendo tempo pintando isso aqui. Gente, porra, eu morro. E ali? Tem nada ali? Tem um desenho ali. Dá pra subir nessa pedra? Até dá, né? Meio perigoso, mas até dá. Deixa eu ver se eu consigo passar pra lá. Tá meio longe aquilo ali, né? Parece no meio de uma selva, de uma ilha... Misteriosa. Vai, monstro! Você consegue, monstro! Você consegue, rocha! Sobe! Repita aqui. Oh, que legal, hein? Puto! Mesa! Pegando tudo aqui, né? Pegando resfriado. Lá dá! Pega aí o bagulho. Tem um negócio ali no fundo, velho. Tem que chegar mais perto? Vou ter que chegar mais perto ali. Eu tô sentindo que ali é que tá a chave. Eu vou cair um pouquinho aqui? Só pra... pular as paradas? Com licença, amigão. Eu quero ver se tem uma coisa ali. Caraca, eu não quero mais desenho. Eu quero uma chave, velho. Que troço difícil de entender, mano. Aqui a gente tinha pegado a parte da margarida. Tá faltando uma chavezinha ainda, cara. E não pode estar muito longe, né? Basicamente a gente olhou em quase todos os lugares, velho. Posso quebrar isso aqui? Isso aqui não abriu ainda, né? Não, e nem vai abrir. Preciso de uma alavanca. Ah, aqui onde tava a lamparina, achei uma chave. Lá em cima. Tá bom. Agora é só... Só entrar de novo ali na... Nos calabouços, né? Entra aqui. Vamos salvar esse aqui. Pronto. E aí, o que que tu vai me ajudar? Ó, abriu lá, ó. Abriu o último bagulho. Tá, as coisas do Bilibeluga estão indo com Jesus lá embaixo. Tá bom, obrigado, moço. Olha o carro do ovo passando em sua rua. Com licença que nós vamos procurar as coisas dele. Eita, lelê. Ai, que delícia. Quatro caveiras ainda acesa. Não, velho. Aqueles espíritos tentando te pedir de alcançar o tesouro. Temos que levantar aquelas colunas para pegar o tesouro. Gira a engrenagem, depressa. Calma. Vai. Puxa o saca a rolha. Mexe o popozão de bolha. Pronto. Parece que o tesouro roubado está ali. Era só uma espada que ele tinha? Bom, amizade. Não vem encher meu saco não, tá? Pronto. Com licença que agora eu vou entregar para o chato lá. Chato de galocha. Ah não, lá vem o José com aquelas galochas dele, cara. Ninguém aguenta mais. É verdade. Com licença. Ah, eu ouvi o Charmant te dizer para encontrar o broncoso na selva. Te devolma. Já que recuperou minhas coisas, eu vou abrir a tela para a selva. Bom. Obrigado, eu acho. Vamos para a selva, vamos para a selva. Leva a gente para a selva. Como é que é o nome do bagulho? Do desenho aqui? Como é que é o bagulho que eu tenho que bater? Aparece aqui um negócio para mim. Jungle Rhythm. Ritmo da selva. Cena 2, né? It's jungle. It's wild. É, cara. É selva, é selvagem, velho. A música é séria. Literalmente isso. It's jungle, it's wild. Licença. Não sou tão idiota assim. Eu sou só um pouco idiota. Com licença, passarinho. Pura que nem gente. Mas eu sou um camundongo. Desce. Desceu o bagulho. Beleza. Tá certo. Com licença, elefante. É o elefante, é o elefante. Eu vou mergulhar. E vai. E essa vai sair na selva? Vamos para a selva. Pronto. Nós que voa, bruxão. Belezinha. É um dos dodôs. Tá bom. Olha os tiques ali, ó. Tem vários robôs, né, cara? Tem que arrumar os tiques, é isso? Aquela árvore do dunca. A única selva é passando por ela. Aquele deve ser um broncoso. Vamos logo até ele. Esse lugar me dá arrepios. Oi. Vira amigo de nós. Não funciona? Não funciona, bicho. O que tem aqui dentro? Eu estou achando um caminho aqui. Transforma! Achei. Ah, são joias para botar nos olhos das caveiras. Provavelmente, bicho. Mistério das joias. É, não é tão mistério assim não, né? Se eu só olhei e já sabia o que fazer, não vai ter um mistério assim não. Aquele pirata parece perigoso. Eu só não mexer com ele, né? Urr. Calma. Aqui. Ah, ó. Tirou ali, ó. Destravou o negócio. Vamos ver. Tem um bagulhinho também, velho. Mas não sei se eu consigo subir aqui. Tá meio alto, né? Tem um gosto meio roxo. É que é lá do outro canto. Deixa eu ver se eu consigo derrotar esse cara. Deixar ele peladão. Ah, tá meio alto. Ai! Tá nas costas dele. Parado! Parado! Você fica desativado só por um tempo, é isso? Tá, bota aqui. Ó, na plataforma. E se eu for por aqui? O que que tem? Qual que pula? Tem um bagulho pra pegar, ó. É no balanço da rede. É no balanço do... Eu vou plantar uma serbente. Erva doce da face. Pega aí. Tá. Vigil esse negócio. E... Lamparinas? Igual as lanternas de tortuga. É. Essa parte até eu percebi, né, amigo? Essa parte aqui não precisa ser muito Xerox e Holmes pra saber, né? A gente já foi por ali. E... Eita selva. Tem coisa pra cá? Nada. Ali em cima tem coisa. Desce a caçamba, desce a caçamba. Oi. Tudo bem? Deve ser o cavaleiro broncoso. Cavaleiro broncoso. É, sou eu mesmo. A gente precisa achar o Capitão Gancho. Vocês são amigos ou inimigos? O que der menos problema. Não somos exatamente amigos do Gancho. E você? O Gancho ficou maluco. O resto da tripulação dele fugiu. A nova tripulação dele é feita de monstros. Mas alguns de nós ficaram aqui pra enfrentar eles. Então você pode ajudar a gente a chegar até o Gancho? Posso sim. Se vocês me ajudarem primeiro. Ah, tá bom. Do que você precisa? Perto da árvore do Nunca tem uma pedra com um de três símbolos. Encontre os três e compartilhe eles comigo. Você vai dizer a senha pra ir até a Ilha da Caveira? Bom, mas só depois que vocês procurarem os símbolos na floresta. Mas cuidado. Um cara com calças verdes tá correndo pela Ilha da Caveira também. Se o Gancho vir, vai ser o Aue. Não chegaremos a Ilha da Caveira sem a senha. Será que se encontrarmos os símbolos, o broncoso conta pra gente? Confiar no pirata? O que pode dar errado? Oh! Tá bom. Encontramos o broncoso. Agora temos que encontrar os símbolos dele, né? Encontra os símbolos na selva que estão nas pedras. A selva está cheia de vilões que podem dar a cabo do broncoso. Então deixa eles menos ameaçadores. Você não vai se arrepender. Bom. Não tem nada aqui nessa... Nessa pedra que você tá... Parado aí, ó. Ó, aqui nós temos mais um negócio. Falta mais uma joia só. Depois eu tenho que modificar todos esses inimigos, né? Tome! Pronto. Aqui dá pra fazer uma ponte bonita. Ai! Choco! Jogo horroroso. Jogo nojento. Isso aqui não abre, porque aquela árvore lá do Nunca, né? Vai lá! Aqui é o nome direito. Oiê! Tchau! Tem nada aqui atrás de você? Não? Eu vou dar cabo de todos esses caras, pelo menos. Perceba! Quatro de nove. Achei o primeiro símbolo. Uhul! Pluto! Vamos subir! Cento e cinquenta ou mais para a gente ver. Calada! O que é que tem aqui em cima? Ai! Caraca, é muito fácil cair aqui. Beleza. Vai pra cá. E se ele faz o quê? Tem alguma coisa aqui em cima? Além disso? Tô vendo nada, bicho. E se a gente pular nesse aqui? Ahá! Ai, meu Deus! Vai, Mickey! Pula! Pula! Filha da pula! E agora foge, Mickey! Vai fechar, né? Fechou a porta. Tá, pegamos o que tinha ali, pelo menos. E aqui? Tem o quê? Claro, no lugar de piratas tem muito baú. Não faz sentido, né? Eu vou ser o rei dos piratas? Jamais! Licença. É, a gente tira aquilo ali. Pinta aqui. Tá faltando mais inimigo que eu tenho que pintar, né? E as pedras que eu tenho que revelar. Calma. Ali já foi. Ali, amiguinho. Oi, amiguinho. Tudo bem? Tu sabia? Ah? Que? Amigo. Então, esse aí não dá pra transformar em amigo, não. Esse aí é só do mal, meu. Vamos ver onde é que estão os outros negócios. Não! Sai, ô! Filhote de Cruz Credo. Como é que é? Isso mesmo, seu otário. Como é que é, trouxão? Isso mesmo, camarada. Ai! Caraca, afundando tudo, velho. Tá cheio de vomito esse jogo, meu. Tudo vomitado, meu. Pra cá tem nada? E não tem peixe. Calada. Tem que ter uma coisa ali pra... E esse aqui abre como? É amiguinho ali parado. Vê que saber como é que abre esse bagulho, né? E aqui em cima tem alguma pedra especial? Tem uma ali, ó. Ah! Sou muito bom, cara. Olha aqui, ó. Segundo símbolo. Que que é esse? Olha que pula. Bloqueou a cachoeira! Que que tem ali embaixo? Desce! Bate nesse! Não sei o que que tem pra cá! Como assim não vai dar, rapá? Vai ter que dar! Sair de casa, comi pra caraca! Era só pra pegar isso? Ah, não é ruim, mas não precisava, né? Não precisava mesmo. Broche dourado. Aqui. Vamos ver. O que eu gosto é o tanganã, cara? O que eu gosto é o tanganã. Mais um. Faltam três ainda, né? A pedra deve estar lá no começo, a última. Tenho quase certeza disso. O problema é que eu não tô vendo mais os gordão, né, cara? Queria fazer todo mundo ser meu amigo, mas não tô achando mais ninguém. Podia me dar uma help aí, hein? Opa! Achei o negócio aí. Que alguém colocaria lanternas na árvore? Por que não? Ai! Caraca, quase fui pro saco, velho. Assim o saco não aguenta. Ali, ó! Olha ali, ó! Lá, 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 lá. Achei os símbolos da selva. Mas não tô achando mais os amiguinhos. Será que tinha tudo isso de amigo mesmo aqui? O cara tava zoando com a minha cara. Não pode ser vocês, né? Vocês são dodôs. Não pega tinta em vocês. Pra vocês também. Palhaço. Vamos lá falar com o pirata, então. Exploramos o que deu pra explorar. O que não deu pra explorar, a gente fala paciência. Ó, aqui dá pra colocar um aqui, né? Olha ali, ó. Ali. E eu não tenho. Tá faltando um ainda, ó. No olho do... Do malumbrique. Do maracutaio. Nossa, o maracutaio é um ótimo nome. Ô, piratão! Trouxe suas coisas aí. Então você encontrou todos eles. Talvez você consiga o cara no gancho, afinal. Mas não esqueça da minha oferta, caso decida acabar com as ameaças aqui. Vá até o topo e pule na plataforma. Tá bom. Eu já fiz isso uma vez. Eu posso fazer de novo. Não tem problema. Não tem problema. Mickey, corta a metade. Licença. Deixa eu subir pra cá. Sobe uma sopa pra nós. Uma sopa. Sopinha pra nós. Colha que é. E ativa. Agora abriu. Depressa. Calma. Tô tentando. Onde é que é a porta? Eu sou burro. Cadê a porta? Onde é que é mesmo o cara? Eu me perdi todo, eu juro. Aqui, ó. Consegui mesmo assim, né? Não é pra ter fechado. Mas não fechou. Não vou reclamar, tá? Não vou reclamar. Jamais. Dessa parada. Nem dos seus pais. The Whalers. Tá bom. Os Tortuga. Vamos nos baleeiros, né? The Whalers. Praticamente isso. É baleeiro. Whale é... É baleia. E Whalers. É tipo assim. Eu boto o ES. É tipo... Bota uma característica neles, tá ligado? Com licença. Eu não vou ficar tocando nesses negócios que explode, velho. Meus equipamentos. Meu amigo. Se você machuca, qualquer coisa também, né? Ai, que dor. Caraca, gelo. Pelado, pelado. Com a mão no bolso. Sobe nas gaivotas. E corre do alvoroço. Vai, Mickey. Força na peruca. Eu não preciso de força nenhuma. Como é que é? Lermiosa é um otário. O quê? Eu te amo. Ah, tá bom então. Sobe aqui. Nossa, grande essas... Essas... Essas paradas, né? Opa! Olha a baleiona! Opa, tá na boca da baleia. Tá bom. Vai entrar na boca da baleia, então. Será que ela tem que escovar os dentes, né? Que nojo! Nojo, desgraçado. Ok. Ok. Temos que encontrar o Billy. Billy Beluga, né, cara? Os caras parecem barra pesada. Não, não parecem, não. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês é isso. Então, muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme. Tem mais appkeeping aqui no canal. Até mais e... Fui!